Este é o público realmente virtual. Mas outro dia é falar sobre o escribido aqui. Este texto é um livro fundamental para o psicograma e principalmente para quem começa, a juventude que está entrando, que está começando, que é um pedaço da nossa história. E eu vou me permitir ler o prefácio. Porque eu fui presenteado com esse convite para fazer o prefácio do livro. E eu quero fazer o prefácio, ler o prefácio e ao mesmo tempo fazer algum comensário. Ok? No prefácio eu coloquei o subtítulo Memória e Fantasia, porque eu participei desse congresso em 1970, lá no Márcio, e eu ainda não era simclomatista. Então eu coloquei memória e fantasia, porque percebi que no que eu escrevia tinha muita memória, mas tinha muita fantasia, é muito decente, vocês vão entender. Em 1970 nós estávamos em plena ditadura militar, que tinha sido instalada a partir do golpe militar de 1964. Muito bem. Então, o movimento psicogramático, os fatos de organizar esse congresso, teve muito assim um sentido de uma resposta ao reduzimento de nós medirmos. Eu vou começar lendo uma retígrafe que eu usei no Flávio Carvalho, que foi um jornalista perseguido pela ditadura e tal. que ele coloca no artigo dele, vítimas, vítimas, e enfim fomos todos nós, desse medo esferal que se aforçou do país, que transformou cada qual, que fez que praticamente todos enterrassem a cabeça da areia para não ter ao seu redor. Então eu faço alegria no pecado. Talvez aí eu possa fazer alguns comentários e vocês poderão se inspirarem para fazer perguntas. eu começo dizendo, inauguro o Promo, agradecendo a Maria Aparecida Fernandes Batis, que é a nossa colega, e Norival Abregaria Cepeda, que é um outro autor, são os dois autores do livro. Então eu inauguro o Promo, eu vou agradecendo a Maria Aparecida Fernandes Batis e Norival Abregaria Cepeda, pelo atentuoso convite para ser padrinho deste importante livro de memória do movimento de cicloabastro brasileiro, aproveitando para dar-nos parabéns com entusiasmo. Eu considero esse o livro mais importante do cicloabastro. Não é um livro de teoria, é um depoimento que traz toda a movimentação deste converso, que foi maravilhoso para que assistiu, ou para ter apenas a lembrança, a informação. Ao seu convidado, perguntei, por que os autores haviam me escolhido para ser prefaciador? Uma hipótese convidada relacionada com a neutralidade com o que sempre me postei diante das aulas políticas construídas em certos momentos da estruturação do cicloabastro no Brasil. de cicloabastro. Porque exatamente na época, nesta noite de ano de 70, eu ainda não estava me escolhendo, mas eu sabia das divisões políticas que havia me escolhendo. Hoje me parece que isso está arrefecido, mas na minha época existia muito o nós e eles. Então, e eu me negava a participar mesmo daquele livro. Coisas de mineiras, mas com mineiras. Ao checar a intenção dos autores, percebi que eles me atribuíam uma paixão pelo congresso de 1970, expressa em escritos e conversa e que não lhes passaram despercebidas. Então, eles desejavam o meu testemunho da qualidade de congressista que o foram ciclimmente na condição de alunos. Aquele tempo eu fazia residência em psiquiatria no hospital na frente. Aí tudo fez sentido. Aceitei relembrar este estupicamento do clima emocional do encosto. Talvez a parte mais intrigante do evento a ser obrigatoriamente registrado. Me curte a tentar contar com as novas e futuras relações. sobre o notável bulício de ordem política e sentimental que envolveu não só a família psicodramática, mas toda a intelectualidade palestrana daqueles tempos. E realmente foi um movimento que foi muito comentado, muito jornalisticamente anunciado e com apoio do que eu chamei de intelectualidade em São Paulo. É função dos mais velhos de estar registrados os fatos e as versões antes de se tornarem ficção. É o que me propõe a fazer atrevidamente os fatos e as versões segundo o meu mesmo. é o que me propõe a fazer atrevidamente os fatos e as versões antes de se tornarem a família ficção. Eu acho que é vaso para a família para a família e nós estamos vendo o que você